E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Yoda e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo do quadro Curiosidade Gamer. É o quadro que eu trago curiosidades sobre o mundo gamer, franquias em geral no mundo gamer. Então aperta Start aqui embaixo no botão inscreva-se e vem comigo! E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 fatos incríveis sobre o Game Boy, esse console portátil da Nintendo que fez muito sucesso nos anos 80 e nos anos 90. E se você já teve um desses consoles portáteis da Nintendo, seja Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS, 3DS, etc. Coloca aqui embaixo nos comentários pra gente saber quais consoles você já teve e vamos pro vídeo! E eu já vou começar quebrando barreiras de preconceito aqui nessa Curiosidade Gamer sobre o Game Boy. Você sabia que o Game Boy foi um dos primeiros sistemas de videogame a igualitar os dois gêneros, os dois sexos, masculino e feminino? Eu sei que hoje em dia muita mulher, muita menina joga videogame, isso é algo bem comum nos dias atuais. Mas nos anos 80 e nos anos 90 isso era algo raríssimo de ver, alguma mulher ou menina jogando. Mas isso mudou com o lançamento do Game Boy em 1995, pois nesse ano as meninas faziam parte de apenas 29% dos gamers do Nintendinho, do NES. Em compensação, as jogadoras ocupavam cerca de metade da base instalada do Game Boy, algo surpreendente pra época. E isso pode ter uma explicação bem simples na real. E tudo foi por causa do jogo Metroid, onde a Sam Muzaran era revelada no final do jogo como uma mulher dentro daquele traje robótico. E isso atraiu muitos olhares femininos para o console portátil da Nintendo. O Game Boy tinha nomes completamente diferentes no Japão e na Coreia. Os japoneses e os coreanos nunca se deram bem. Tanto é que o Japão cometia muitos assassinatos, preconceitos e vários xingamentos com o povo coreano. E quando os coreanos foram libertados das garras dos japoneses após a Segunda Guerra Mundial, foram impostas proibições de importação de produtos japoneses em território coreano. E a Nintendo, que não é boa nem nada, não queria perder o dinheiro coreano, os dólares que os coreanos davam pra ela. E lembrando aqui que lá na Coreia, o StarCraft é considerado um esporte profissional. E foi com esse pensamento que a Nintendo pensou assim, por que que eu não licencio o produto através de uma outra distribuidora e com um nome diferente? E foi o que ela fez. Ela licenciou o Game Boy através da Samsung e o chamou de Mini Convoy. Muito esperta essa Big N, não é verdade? Por incrível que pareça, a Nintendo fez uma cagada ao lançar um acessório para o Game Boy que deixava crianças assustadas e gritando muito. A empresa patenteou um aparelho chamado de Pedicidate, que poderia ser conectado a um dispositivo de música ou a um Game Boy também. E isso foi usado para envolver crianças através da música em certas brincadeiras. Pois o headset administra muito bem o óxido nitroso. E o objetivo dessa administração, dessa substância, é anestesiar as crianças. Tornar menos assustador a ideia dessa substância ser tratada com certas doenças. Mas considerando que as crianças ficavam muito assustadas ao ouvirem certos sons que saiam desse headset, a empresa correu e logo tirou de circulação esse headset que estava fazendo mal às crianças. E isso pegou muito mal na época do seu lançamento. O Game Boy foi tão aceito no mercado de videogames portáteis que estava se iniciando naquela época, que uma empresa chamada April of London ofereceu em 2006 uma edição banhada exclusivamente a ouro 18 quilates. E não era só isso não, viu? Além do ouro banhar todo o aparelho eletrônico da Big N, ele era roteado de diamantes. E essa peça raríssima custava na época cerca de 25 mil dólares e pesava cerca de 6 vezes mais do que o Game Boy tradicional. Agora presta muita atenção, eu tenho um recado rapidinho pra você. Você quer fazer cursos de games, de webdesign, Photoshop, edição de vídeo? Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição desses cursos sensacionais e dá uma olhada lá. Você pode se interessar por algum deles e querer fazer, beleza? O link tá aqui na descrição. Não se esqueça, dá uma conferida. Você sabia que com o Game Boy você poderia aprender a costurar? E isso mesmo você não ouviu errado. A Cíndia, famosa por fazer várias máquinas de costura e equipamentos afins, lançou uma máquina de costura chamada ISEC. Junto com essa máquina vinha um jogo para o Game Boy que te ensinava 80 padrões diferentes de costura para você aprender no portátil da Big N. Bastava o usuário conectar o Game Boy na máquina de costura e assistir os vídeos. E vale lembrar que naquela época, aplicativos como YouTube, serviços de streaming como Twitch TV, Facebook, vídeo, não existiam. Então o jeito era aprender de outras maneiras. E o Game Boy trouxe isso através da Xinger. E com esses vídeos, além de aprender a costurar, você poderia aprender alguns bordados simples para você incrementar mais ainda as suas produções. Hoje em dia, essa raridade é encontrada caríssima no eBay. Dá uma pesquisada aí para você ver. Eu sei que coisas que a Nintendo fazia e faz até hoje são duráveis e muito resistentes. Cartuchos do DS e 3DS, por exemplo, são lavados em máquinas de lavar e ainda sobrevivem depois da guerra. Mas eu tenho um caso muito impressionante para contar para você sobre o Game Boy. Um soldado americano levou o portátil da Big N para a Guerra do Golfo. Até que um dia eles estavam de bobeira lá no quartel e eles sofreram um atentado à bomba. O Game Boy foi danificado com a explosão. Eu disse danificado e não quebrado. E depois dessa destruição parcial do Game Boy, o mesmo continuou funcionando perfeitamente. Algo incrível. E hoje esse mesmo Game Boy está exposto na Nintendo Workshop em Nova York. Onde toca infinitamente e continuamente o jogo Tetris. Você sabia que o Game Boy foi o primeiro console a viajar para o espaço? Eu já contei algo semelhante aqui no início do meu canal com o Pac-Man. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. E aqui em cima no card. Dá uma olhadinha lá. É um dos primeiros vídeos do meu canal. E não está tão bom assim não. Mas as curiosidades valem muito a pena. Alexander Cerebrov viajou ao espaço, à estação espacial, em 1993. Chamada de Mirra. A estação espacial tinha esse nome. E ele queria levar algo para se divertir e distrair nas noites de lua cheia. Porque lá no espaço tudo é noite. Mais ou menos. E ele acabou levando o Game Boy consigo. E foi o primeiro console a viajar para o espaço. E qualquer pessoa que conheça um mínimo de viagens no espaço. Qualquer coisinha de peso a mais. Inviabiliza o lançamento da aeronave para o espaço. E Alexander foi restrito e proibido de levar mais de um jogo para a estação espacial. E para que jogo melhor do que o que Alexander escolheu? Ele levou um jogo Tetris. Ao todo o sistema ficou cerca de 196 dias no espaço. E depois foi vendido em um leilão. Algo impressionante. Então gamer. Gostou dessas curiosidades incríveis do Game Boy da Nintendo? Os portáteis da Nintendo com certeza são únicos e sensacionais. E o Game Boy fez história. Assim como outros consoles da Big N. Comenta aqui embaixo quais consoles você tinha ou tem da Big N até hoje. Se você gostou do vídeo, dá o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais, hein?